Oi meninas, tudo bem? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje é segunda-feira e agora vou começar a editar o vídeo do sábado que eu gravei o nosso almoço. E eu tinha que ter editado ele ontem, só que eu passei o dia inteiro na rua batendo perna e não gravei. Não gravei não, não editei o vídeo. Cheguei em casa tarde. Ontem o domingo foi legal, eu fui a uma feira vegana. Nunca tinha ido em uma feira vegana. Muito bom, eu trouxe um pedaço de torta, bem gostosa. Chocolate com castanhas e com amendoim, muito boa. O amigo do meu marido, ele foi expor, vender, né? Cerveja artesanal que ele faz. Aí nós fomos lá prestigiá-lo, ele chamou a gente para ir lá, que a feira era bem legal e foi mesmo. Então foi isso. E outra coisa. A transportadora, né? Que a Casa de Bahia contratou para entregar a minha máquina, teve simplesmente a cara de pau de falar que veio aqui no sábado entregar a máquina e não tinha ninguém em casa. Gente, um absurdo, um absurdo. Estou pé dentro das calças, dentro da roupa, porque não saiu ninguém de casa sábado. Ninguém. Eu estou a semana toda aguardando essa máquina, não saio para canto nenhum. E sábado, é dia de estar todo mundo em casa. Então estava todo mundo em casa. E eles falaram para a Casa de Bahia que vieram aqui e não tinha ninguém em casa. Gente, que ódio. Que ódio. Aí agora eles prorrogaram para... Terça-feira. Vamos ver. Já são quase duas horas da tarde, até agora nada. Pelo jeito não vão vir hoje, né? Vamos ver amanhã. Prazo prorrogado. Ai, transportadora. Não vendo até desculpa que essa aí não colou não, tá? Muito feio. Muito feio essa atitude de vocês. Ai. Então é isso, gente. Bora lá. Continuar assistindo esse vídeo? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.